Nós celebramos, só tem gosto nós celebrar Que no momento vamos levantar Os alferinhos, meus companheiros Os alferinhos, meus companheiros Pessoalmente faço saudade Cumprimentar o nosso cesteiro Cumprimentar o nosso cesteiro São liberado e a imperativo Estão felizes comemorando Estão felizes comemorando Depois que três anos paralisaram Sua cesta hoje está realizando Sua cesta hoje está realizando Essa pedra está sendo a promessa A saúde é provar de fé 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 No início do santo encontro, por eles que tocarão primeiro Por eles que tocarão primeiro Ao dormir o olho em seu carreiro Coordenador e despachante Coordenador e despachante